É o poder de São Paulo E aí DJ WS Ela não quer escutar putaria? Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Agora sim, vai a pressão que tu respeita WS Ele é rei delas Belbis E aí DJ WS O DJ quem tá abrazado, tá na roda do balão Se ele é diabo, está no palio, é só soca Soca a dona boneca, soca a dona boneca Soca a dona boneca, toma E na onda do grave que ela se envolve No baile do bag ela fode, fode E na 17 ela fode Fode, 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 fode E na 17 ela fode, fode No baile do bag ela fode, fode Na 17 ela fode, fode, fode Faile do bega lá forte, fode Se envolve vem dando xericada Que eu taco lá dentro, dou tapa na cara Ele é rei delas Se tu quer piroca, vou dar piroca pra você Se tu quer piroca, WF dá pra você Piroca na tua chota, leite na boca pra tu beber Se tu quer piroca, WF dá pra você Piroca na tua chota, leite na boca pra tu beber Aí, é só putaria, terror dos baile porra É um DJ WF nessa porra, muita putaria pra tantas eras Então vamo que vamo, vamo que vamo E aí DJ WF? E aí DJ WF? E aí DJ WF? E aí DJ WF? Ela não quer escutar putaria? Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Dessa porra Dessa...